Olá, eu sou Moisés Cudimuena, foi com uma grande honra que eu recebi do nobre mentor Jonas Pinheiro, o convite de participar na primeira Antologia Poética Internacional pelo Projeto Chata Vida, representando Angola. Muito obrigado, vamos então, com muita ansiedade, navegar as loucuras neste mar. Vamos ao nosso primeiro ano. Mas vamos ao nosso novo ano. Vamos ao nosso país. Casa mudei deavoir um alimento, digamos o mesmo, ao nosso país, vamos ao nosso país. O nosso país, orateja, é um parque que vendemos a valores da Sonsu na Angola. Vamos ao nosso país, vamos ao nosso país, e coberamos com você. Tone day.